Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal e grandes negócios em pequenas propriedades. Estamos aqui hoje fazendo uma terra para implantar mais um pouco de capiaçu, para a gente se preparar para tentar chegar em uma quantidade de leite boa, a base de capiaçu verde no corpo. Fica com a gente aí, vou mostrar para vocês preparando a terra, vai acompanhar desde ele brotando, tudo, rendimento, a gente vai dar o feedback aí do que a gente achou, como é que está ficando aí pessoal, não esquece de se inscrever no canal e deixe o like. Pessoal, aproveitando cada cantinho para plantar o capiaçu, cada cantinho para pegar o, aproveitar bem, bem no morro aqui, é meio perigoso, o tratorista tem que ser bom, o tratorista tem que ser bom, bem perigoso, mas aí ó, mas dá para fazer o trabalho. Mais um pedacinho de capiaçu, vamos plantar, né, vai dar uns 3.000 metros e meio quadrados, cara, aqui não tem tudo isso, é um pedaço, mas tem mais lá para o outro lado, vamos fazer tudo de capiaçu, para produzir. cada cantinho pessoal que vocês fizer de capiaçu, vocês vão estar acertando, porque olha, o preço que está os insumos, as coisas, ração, assim ó, vou dizer assim ó, não vai dar, as vacas não vão dar leite como se estivesse comendo soja ou alguma coisa assim, né, ou um azeven, mas provavelmente vai dar um leite mais barato, vai dar menos quantidade, mas vai dar um leite mais barato, ou vai dar uma carne mais barata, enfim, o que vocês precisarem, por causa do rendimento desse pasto, né, e a quantidade de corte que ele dá no ano, né.